O tema do oitavo madrugadão deste ano é super-herói e quem está aqui para falar mais sobre isso comigo é o Leonardo, que está interpretando o Capitão Coruja. Leonardo, como é ser um super-herói no oitavo madrugadão Fevale? Toda criança sonha em ser alguma coisa, ser bombeiro, ser jogador de futebol, ser padre, enfim, diversas possibilidades. Eu sonhava em ser um super-herói, até pelo fato de ler muitos quadrinhos. Ia ser quem? Superman, Spider-Man, até o próprio Iron Man? Não, né? Quem eu sou? Sou o Capitão Coruja, então para mim é um sonho de infância realizado. E você vai salvar o que? As campanhas que estiverem sem criatividade? Qual é o seu super-poder? O meu primeiro, então, minha primeira demonstração de poder foi salvando o briefing do pessoal. Nós tivemos um dos nossos vilões, a gente já veio se debatendo há algum tempo, ele roubou o briefing para não acontecer madrugadão. Daí nós, com a ajuda dos outros super-heróis, um de cada equipe, nós resgatamos o briefing. Agora, durante a noite, então, a minha principal missão é não deixar ninguém dormir. E pela manhã, fazer uma boa avaliação com todo mundo e fazer o pessoal, os que não estiverem bem, refazer tudo de novo, senão a coisa vai ficar feia para o lado deles. Muito obrigada, Leonardo. Então, o super-poder dele é salvar o madrugadão e o nosso é manter você informado. Free Speed no madrugadão. É tri! 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 O que é isso?